Rapaziada, é o seguinte, mas foi desafiado. Então a gente vai misturar aqui vodka com o Schweppes. E o Schweppes é por causa desse caboclo aqui, que ele não ganha bebê puro. Só que o negócio é semi-sinistro, que a gente vai beber quente. Aí eu vou falar pra vocês que o negócio é muito. Eu já comecei a encher aqui, ó. A gente vai encher tudo aqui agora. Só o cheiro já... E esse, companheira, cara? Isso é louco. Mano, que cheiro de... Mano, parece esse primeiro mendigo aqui, velho. Cheira. Pedro, você mandou o caboclo. Parece de pirona o bagulho. Cheiro de etanol, velho. Nossa, Pedro. Eu não pensei que você mandou aquela boca, isso não é grosso. Nossa, Pedro. Deu mais porra ali no maior. Ó, o tabuleiro tá pronto e as regras é... Foda-se as regras, que ninguém quer saber de regras. Vamos começar a jogar, então. Ó, já vai. Tá louco. A janela do passareiro tinha que ficar na parte dele. Rapaz, eu sim. Quer voar? Eu quero pegar ele, mano. Já vou dar uma coisa, mano. Tá pra atratar tudo bem. E se matar duas de uma vez? Tá, a gente tem que beber duas, duas vezes. Tá bem, c******. Próximo eu sei. Você é louco, eu já tô quase vomitando. Vai, tio, não fico ensaiando não, irmãozinho. O que foi do lado de quieto, hein? Mexeu e fodeu, hein? Não pode mexer. Mexeu? Mexeu e fodeu. Mexeu e fodeu. Toma essa aqui, que essa aqui era pra você comer aqui, ó. Se você não comeu, você perdeu. Não, não. Eu não sou obrigado a comer. Ó, dá pra você comer aqui e voltar aqui, ó. Não sou obrigado a comer. Não sei do outro. Não sou obrigado. Ai, mãe. Ai, é só outra. Ai, é só outra. É só outra. Então, eu vou tomar essa aqui. Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Eu acho que eu tô. Eu acho. Eu acho. Não, eu tô sim. Tô ponendo ainda. Vamos pôr. Vai, você esquema. Esse esquema é bom. Você toma uma, você toma outra. O senhor não consiga abrir o tapoar, né? Não, não, não. Esse aqui quem toma é eu. Eu não tô vendo o tapoar. Eu não tô vendo, mas é que eu não consigo mesmo. Não trai, mas a gente. Ai, achei. Mano, ficou ruim com o Schweppes. Toma duas. Toma duas, mas derrubou. Vai derramar, caralho. Toma duas. Tira isso aqui, tira isso aqui. Toma outra, Lu. Você quer você? Tem que tomar duas novos, hein? Vai, vai. Tá ruim, Lu. Mano, o Schweppes ficou pior, velho. Já tá vermelho. Não bagulho, cara. Vai, ô. Tem assim, as gargas. Não tem barcar no banheiro. Ai. Mano, mas tinha que ter bebido essa porra pura, velho. Bebe, filho. Bebe de uma vez. Vamos tirar o ar de fogo aqui, já. Vamos tirar o ar de fogo aqui, velho. Nossa. É. Tá bem. E o... Vira de uma frente na sua bolsa, né? Eu te amo, pinga. Não sei lidar mais por nós. É vermelho. Mano, tá ruim demais aqui, velho. Gente, para de brincadinhas, por favor. O meu nome dela é a gente. Eu já falei pra você. O beijão descova. O beijão é companheira desse. Tá bacana. Mano, isso aí tá muito ruim, mano. Tá muito ruim, velho. Tomou bolo isso aqui só pra não ficar suave, velho. Né, mônio? Não. Pô, filho, mas só tomou três. Mas só tomou três, só. Tomou bolo já, filho. Pô, mano, que forfé que virou esse jogo aqui, velho. É o bolo que você fizer aí. Eu vou fazer bolo se você estiver instalando. Tá, viu, você tá bem aí, velho. Nossa, se eu vier aqui, eu vou ter que comer. Eu vou ter que beber doze. Fiz a madama, bebe tudo, hein. Ué, pico... Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não vou fazer essa jogada. Não, 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 calma. Jéssica, toma um bolinho pra você ver que gostoso. Gostoso? Não tá ruim, filho. Quem tá perdendo? Eu, Felipe. Graças a Deus. Pode. Pode ser queira. Você já, né, filho? Nossa. Dama. Dama. Meu Deus! Nossa senhora. Olha o encheu, velho. Olha o encheu. Essa aqui foi a vinda encheu de vodka, né? Fique fobeu. A gente tinha que ter bebido a outra primeiro. O que ele fez? Bebeu a ser mais vodka. Olha, essa aqui eu posso comer quantas vezes eu quiser. Essa aqui é dama. Então você toma essa aqui pra mim que ela vai ficar vazia como dama. Ah, isso a gente tem que fazer o dia que tomar, né? Pronto. Toma tudo. Eu quero dizer se foda. Não, filho, essa aqui é dama. A dama é sua. A dama é sua. A dama é sua. Não, põe outro copo, rei. Põe o testemunho no seu. Põe o testemunho no seu. Rui, bebê. Olha aqui, velho. Olha isso aqui. Olha. Meu Deus do céu. Os olhos já estão saindo um lago. Nossa. Isso aqui é dama. O feroz é ruta quente. Meu Deus do céu, mano. Vai. Mano, isso aqui te estragou, velho. Mas ficou gostoso. Tá foda, mano. É, 10 mil, né? Não, peraí. Tá foda, tá foda. Fui campeão na escola. A Bia me deu 20 e eu dei 10 pra ela. Faz aí. Eu dei 10 pra ele. E dei uns 20 pra ele. Tá certo. Sim, você deu 10 e 8 de dinheiro, né? Tá certo. Eu aqui tá certo. O que você fez? Eu fiz pra ele e você tinha que dar 10. Eu tava aqui. Não, mas ele falou 10 de dinheiro. Eu não sei o que você fez. E se eu não quiser beber? Eu tô fiz o rosto, então ela sabe o que ela fez. Mano, tá ruim, mano. Ah, eu tenho que te dar 15, é isso? É, porque 4 reais... Mano, tá ruim, mano. Ô, tá ruim, mano. Mano, é foda. É aquilo e agradável. Nossa. Será que é o pior? Essa porra tá quente. É. Mano, tá muito ruim, mano. E tem um monte, né, Majora? Tá quentinho do jeito que eu não gosto. Eu sou um lugar, Felipe. Eu sou um lugar, Felipe. Porque você é sua parceira, velho. Você é um rio, capeta. Olha aí que eu tô de bebida. Tá quente. Vou pôr no frio rapidão. Põe no forno. Põe no forno. Pra esfriar um pouco. Deixa eu tomar essa daqui. A dama. Não vou tomar. Tem que tomar. Não vou tomar. Tem que tomar. Por que você que eu tomo? Porque é dama. Dá pra ela que vai tomar, ó. Vai, né? Gente, tem uma musiquinha, né? Tá bom? Não, vai dar direito ao torar no vídeo. A dama é pesada. Nesses palavrões também. Direito ao torar no vídeo. Nossa, a palavra já falou palavrão demais. Então pode pôr a música. Não, depois nem corta esse palavrão. Bebim. Qual é que você vai tomar? Vai, Jéssica. Tá focando ela? Tá aparecendo ela? Também. Vai, louco. Tira a mão, Felipe. Jéssica, eu já falei pra você. Meu Deus do céu. Ai, demorou. Olha, eu vou pegar uma só situação da mulher. Nossa, Felipe, como você é muito doido com tudo isso. Não, eu não quero. Não tô. Deus mesmo. Gente, eu ajudo da ele. Olha, tem que aparecer lá. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Vem daqui. Toma duas vezes. Aqui, aqui. Você vai dizer que até as mulheres bebem aqui, irmão. O negócio tá ruim. É. Essa mulher bebe e não faz nem cara feia. Hum, não faz. Tá toda sem bebe. Pedro, você vai tomar o próximo? O próximo é do Pedro, tá? Da hora, hein? Deixa eu ver. Deixa que eu mando. Isso aqui é o finalzinho. É, eu não vou beber. Ah, só finge. Só finge. Então vai. Você vai beber sim. Vou beber não, vou fingir. Não, fingir não. Você vai dar uma de falsinha aqui. Da outra vez, tá pra... Bora, agora eu vou beber lá fora. Cadê? Meu Deus do céu. Vai ali. Porra. Mentira. Não, eu não vou beber não. Eu também não vou nem. Não vai, não. Eu nunca bebi. Não, mas é a segunda que você tem. Não, a família não tá aqui pra apoiar a gente. Não. Não, é só a segunda. Não, ó. Você vai ficar louca com mais uma, menina? Para. Não, isso aqui não tá pro ouro. Não vai, tá. Se você tomar dois, você vai tomar um desse piso só de vodka. Bebe. Você vai de um passo, você vai de um bar. Não vai, não vai. Vê, tira a minha também. Bebe primeiro. Mas pode acontecer hoje. Câmera vem, por favor, aqui, ó. Gente, você nem bebeu desgraça. Ó, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito demônios. Ah, porra. Que que é isso? Aí. Que que você fez com isso aí? Ué, isso aqui, mano. Isso aqui tirou, eu comi aqui, ó. Não, vai. Não goitou, velho. Mano, tá muito ruim, velho. Toma essa porra aqui. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tomei dois só, mano. Mano, tá muito ruim. Olha que vai salvar o rolê. Sem desencadinho. Agora, joga com o dinheiro, joga com o dinheiro. Saiu pro meu colher pra baixo, eu não vou lá. Entendeu? Mano, olha a situação. Ah, não. Não, para. Não, ela bebeu duas doses e ela tá assim. Não, não acredito. Cadê o vídeo aqui? Não, a parceira que ajudou nós, deu PT. Isso porque ela bebeu duas só. Não, eu não tô bebeu duas doses. Já era também. Mira aqui pro campeão. O campeão é o único que tá só. Campeão. Ah, você tomou duas doses só, velho. Não. O cara tomou só isso aqui. Ele tomou duas. E olha aqui isso aqui. É mérito, né? Não, você é louco, velho. Não, mas não dá. Mas não dá. Mas quem deu a ideia do goró foi você também. Rapaziada, é o seguinte. Eu perdi, eu tô bebo já. O vencedor é esse aqui. Fila da puta, bebeu duas doses só. E quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, compartilha. E comenta. E ativa o sininho. E não toma Coca-Cola. E eu tô bebo e até a próxima. Tchau e obrigado. Vamos beber. Pronto. Vamos beber. Eu vou aparecer nesse vídeo? Se não. Vai. Saúde.